Demonstrar o quanto a responsabilidade que você já possui diante do público. Mas além, claro, isso é uma demonstração inúmeros. Mas no dia a dia, Carius, o que é que mudou depois dessa atuação no ferroviário? A gente percebe, claro, que você é a bola da vez. Tem muita pergunta que eu vou ter que fazer, meu amigo. Me desculpe se você não vai poder responder, mas eu preciso fazer, você me conhece. O pessoal está gritando a bola que você não fica no ferroviário, que Rogério Senna tem uma admiração muito forte pelo seu futebol. Já chega informação para a gente, que você sabe que eu fico vasculhando tudo, que já tem gente dizendo que você, na semana que vem, já vai para Portugal, seguir para Portugal. Eu não sei, mas o seu futuro, Carius, depois dessa brilhante apresentação pelo ferroviário, é um futuro que demonstra que vai ter surpresa vindo por aí? Olha, Alex, eu diria para você que sim, porque não adianta eu chegar para você e dizer que não tem. Aqui no Brasil, infelizmente, eu fui pego de surpresa porque eu não posso mais atuar nem em Série B, nem em Série A, onde eu tinha várias propostas de equipes de Série A, como o Vasco, América Mineiro, de Série B com Curitiba, América Mineiro. Então, eu fiquei triste por não poder atuar nesses clubes. Da Série A contra da Série B. Descartado o Fortaleza, meu torcedor do Fortaleza. Está descartado, está descartado. Mas que eu vim de outra forma também como reconhecimento do meu trabalho. Sem dúvida. Que eu fiquei conhecido. Hoje essas equipes já me conhecem. Então, quem sabe futuramente, tem algumas situações para fora do país, sim. A gente está estudando algumas situações. Então, esperamos que na próxima semana a gente já possa resolver essas situações para que a gente possa dar seguimento no que a gente gosta de fazer, que é jogar futebol. Sei que você é chato, mas você responde para não lhe atrapalhar, por favor. Mas é o futebol português o seu destino? Olha, tem propostas de clubes portugueses. Tem da Arábia Saudita. Tem do Catar. Tem maravilha. Procura de lá, inclusive, na próxima semana está chegando um representante do futebol turco para que a gente possa conversar. Acho que por isso que eu não tenho definido ainda o meu futuro, porque me pediram para esperar esse representante que está vindo do futebol turco para que a gente possa resolver alguma coisa e que a gente possa seguir. Porque é um sonho todo jogador jogar fora do Brasil, na Europa. Quem não quer? Justamente. Então, é um reconhecimento do trabalho que eu fiz no Ferroviário. Quantos gols? 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 Tchau.